Você sabia que as botoeiras e sinaleiros encontrados em diagramas de comando, diagramas de partida de motores e assim por diante, as cores dos botões e sinaleiros tem um significado efetivo? Você sabe cada um dos significados de cada uma das cores dos botões e sinaleiros que você encontra no seu dia a dia? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, entender exatamente qual é a cor para cada aplicação e qual é o significado de cada uma delas. Vem comigo! Meu nome é Everton Moraes aqui do portal Sala da Elétrica e hoje eu vou mostrar para você quais são as cores mais importantes que você precisa conhecer para identificar visualmente o que é cada um dos botões ou cada um dos sinaleiros que você vai encontrar nos diagramas de comando. Bom, então a ideia aqui é poder reconhecer visualmente, como eu disse anteriormente, tá? Para isso eu vou utilizar até uma tabela para mostrar para você, vai ficar mais fácil, depois eu vou disponibilizar isso para download também. Bom, vamos direto ao ponto e eu quero começar falando do sinaleiro, se eu pegar aqui assim, por exemplo, eu tenho sinaleiro verde e sinaleiro vermelho aqui na minha mão, qual que é o significado do sinaleiro verde e vermelho? Talvez esses você já até conheça por interagir no dia a dia como um todo. Agora, vamos vir aqui no meu painel rapidinho que tem mais cores, olha só que interessante, além do verde e do vermelho eu ainda tenho amarelo, eu poderia ter azul ou branco aqui também. Quando que eu vou utilizar o sinaleiro verde, o amarelo, o vermelho, o azul ou o branco? Bom, vamos fazer o seguinte, dá uma olhada nessa planilha, nessa tabela que eu estou colocando agora para você. Como você pode observar, nós temos as 5 cores fundamentais para a identificação dos sinaleiros. Então, tem aí o vermelho, por exemplo, que significa para nós uma condição anormal, ou seja, toda vez que você ver uma lâmpada vermelha em um painel ali, você vai identificar que é uma condição anormal. Isso significa para a gente o seguinte, indicação que a máquina está paralisada por atuação de algum dispositivo de proteção, aviso para paralisação da máquina devido sobrecarga, a máquina, por exemplo, e alguns outros que tenham a ver diretamente com a intervenção de segurança naquela máquina, por exemplo. Temos ainda o sinaleiro na cor amarela, que vai identificar para a gente uma situação de atenção ou cuidado, o que pode ser um exemplo de aplicação aí, o valor de uma grandeza, seja, uma corrente e temperatura aproximando do seu valor limite, ou seja, se eu quero fazer a medição e o monitoramento de uma temperatura de um forno, por exemplo, eu sei que esse forno vai trabalhar em 150 graus, eu posso colocar um aviso luminoso, que vai ser na cor amarela, indicando que a temperatura está chegando próximo ali do valor de 150 graus, por exemplo. O verde, que é máquina pronto para operar, ou seja, eu vou utilizar esse sinaleiro quando eu tiver uma máquina que normalmente vai estar em repouso e eu posso iniciar o ciclo de operação dela, então, alguns exemplos aqui a gente pode considerar, a partida normal, todos os dispositivos auxiliares funcionam e estão prontos para operar, a pressão hidráulica ou a tensão estão nos valores especificados, o ciclo de operação está concluído e a máquina está pronta para operar novamente, ou seja, novamente, eu estou alertando que eu posso operar porque todas as situações estão normais ali, todas as condições de início da máquina de funcionamento está normal. O branco ou incolor, nós temos a seguinte situação, circuito sob tensão em operação normal, então, circuito sob tensão, chave principal na posição liga, escolha da velocidade ou do sentido de rotação, acionamentos individuais e dispositivos auxiliares estão operando, máquina em movimento, ou seja, o branco vai mostrar para a gente uma sinalização visual mais específico no que se diz respeito à indicação de funcionamento de alguma fase do processo da nossa máquina, por exemplo. Agora a condição azul, ela vai ser para nós todas as aplicações, ou seja, todas as funções para as quais nenhuma dessas quatro cores acima vai representar, ou seja, então, nas condições onde eu não tenho que aplicar o vermelho, o amarelo, o verde ou o branco, eu vou utilizar o azul ali no nosso painel de comando, bacana? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui rapidinho, bom, então você percebeu que dependendo da cor que você vai escolher para indicar o funcionamento de alguma parte da máquina, algum motor ou alguma fase de processo ali, você tem que escolher corretamente as cores, você tem essas cinco cores aí para estar escolhendo, vermelho, amarelo, verde, o azul e o branco, ou branco ou incolor, né? Bom, então essas são as cores que vão representar para a gente quais são e qual é a finalidade dos sinaleiros. E para os botões, as botoeiras, né, que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, por exemplo, aqui ó, eu trouxe alguns tipos de botoeiras, eu tenho aqui botoeira verde, amarela, perdão, verde, vermelha, eu tenho aqui um outro conjunto de botoeira que é uma botoeira verde, vermelha aí preta, né, então nós podemos ter várias cores que vão identificar no painel de comando qual é a finalidade daquela botoeira, por exemplo. Vamos ver o seguinte, eu vou pôr mais uma tabela aqui para você dar uma olhada, ó, olha só então, ó, o botão verde ou o botão preto, né, tanto o verde quanto o preto, ele vai simbolizar para a gente um arranque, ligar um motor, por exemplo, ligar um sistema, a partida de um motor e assim sucessivamente, ou seja, o verde e o preto simbolizam então a partida da máquina, seja ligando o motor propriamente dito, seja fazendo a energização de uma fase do painel ou algo assim. O vermelho vai ser parar, desligar, né, ou botão de emergência, nós sabemos que o botão de emergência normalmente ele vai ter ali a condição de ser vermelho e quando eu quero parar o funcionamento do motor ou desligar efetivamente aquele comando, eu vou utilizar a cor vermelho. O amarelo vai ser um botão que nós vamos utilizar na verdade para fazer o que? Inverter o sentido de giro de um motor, por exemplo, cancelar uma operação ou algo assim. Vamos supor que eu tive uma situação onde o relé térmico desarmou e eu precisei fazer alguma espécie de reset no meu comando para que eu pudesse voltar a operar a minha máquina. Então eu colocaria um botão amarelo para fazer esse reset. A cor azul ou branco vai ser utilizada, ou seja, os botões azul ou branco serão utilizados em qualquer uma das situações que não sejam essas anteriores. Então eu posso usar o azul ou branco em qualquer situação onde não seja a aplicação do verde ou preto, vermelho ou amarelo. Bacana? Então vamos voltar aqui então comigo. Bom, então como você viu na tabela anterior, os botões eles têm uma importância significativa no que se diz respeito às cores que eu vou utilizar para fazer a identificação do funcionamento da minha máquina, por exemplo. Então qual botão e qual cor eu tenho que utilizar? Eu não posso simplesmente escolher qualquer botão para fazer qualquer parte do processo ali de funcionamento da minha máquina. Logo, escolher a opção certa entre verde ou preto, que na verdade o verde e preto são a mesma função, vermelho, amarelo e assim por diante faz parte do profissional qualificado, profissional que realmente sabe o que está fazendo e se você for pensar em um serviço para alguma empresa, por exemplo, você vai precisar conhecer isso porque você vai ser exigido em relação a esse tipo de montagem e de instalação. Bacana? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu preparei um material exclusivo para vocês também, que que material é esse? É uma espécie de ebook, um guia das cores e funcionalidades dos botões e sinaleiros que eu vou disponibilizar gratuitamente para você fazer um download imediatamente. Bacana? Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link tanto na descrição aqui do vídeo, quanto também aqui no YouTube, vai aparecer no card, vai aparecer na descrição do vídeo também, para você fazer o download gratuitamente e ter acesso a esse material que infelizmente poucos profissionais realmente estão focados ali nesses detalhes que são pequenos, mas muito importantes para o nosso dia a dia. Por exemplo, é exigido em algumas normas como NR26, NR12, dentre outras, a utilização das cores específicas para fazer, na verdade, uma normatização que envolve normalmente a parte de segurança em si. Então, baixa esse ebook aí que eu estou preparando para vocês e eu te espero no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, eu vou pedir para você dar um like, dar um curtir aqui no nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal. Se você estiver assistindo no Facebook, curta a nossa fanpage e não perca a oportunidade de baixar esse ebook que eu disponível para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.